olá gente com muita alegria que eu estou aqui para alegrar o seu dia e hoje nós estamos indo para a suécia então estamos na alemanha vamos pegar o primeiro barquinho agora estamos aqui pra fazer a travessia para dinamarca estamos aqui o maicon foi lá imprimir o ticket para gente poder pegar o primeiro barquinho e depois a gente pega outro barquinho para a suécia nós achávamos que ia direto para a suécia que tem um que vai um outro que vai a noite toda mas não ontem a empresa ligou e fez a gente pegar esse barco que vai até dinamarca e depois dinamarca a suécia e é isso gente acompanha aí tá bom beijinho fica aí no vídeo aí onde pega o cheque a está todo nublado tempo cinco e pouco da tarde que já está noite lá está o primeiro barquinho não chegou nosso parquinho ainda é mais dessa linha que não tem nenhum tchau 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 e aí e estamos nós da alemanha para dinamarca vamos pegar agora o primeiro barquinho segundo meu marido é 40 minutos 45 minutos 45 minutos e não lembro mais isso fez uma vez por aqui a gente fez né contigo a gente já fez uma vez que eu vim com ele por aqui ou a gente veio não lembra agora tá um grandão ali a gente vai para lá agora vai aqui vai para cá na linha do meio nós tá aquele pau tá aquele pau maico velho aí o maico velho velho é o maico velho é que bota aqui dentro não boto não não tenho medo vamos chegando pipipipi pipipipi outra aventura só estamos passeando de barquinha agora para cá Vai indo, a fila vai indo Teve uma vez que a gente foi os primeiros Lá na frente, quando abriu, a gente já estava lá Aí, ó O negócio aqui é apertado, mas dá certo Lá do outro lado, tem mais caminhões, ó Vamos andar lá E aqui agora é hora de passear no nosso barco aqui, no navio E vamos tomar um banho E é isso aí E se bora, vamos embora Nossa, a gente estava longe hoje Olha aí, já comprou um perfume O Maicon comprou o Antônio Bandeira E eu também comprei, gente Depois eu mostro pra vocês a nossa compra no navio Gente, olha Já está muito noite Chegamos na Dinamarca Se bora, Maicon O Maicon dá até calor Tirar a jaqueta ali Agora vamos pegar o outro barquinho da Dinamarca para a Suécia A filha está grande já para entrar aqui Olha aí, ó Pena que está de noite, né? Mas já estamos em terra Agora vamos andar um bocadinho 110 quilômetros para pegar o próximo barco Gente, ele não consegue, né? Se aguentar Então ele tem que abrir todos os perfumes que ele compra Olha, esse aí é o dele, tá? E o meu é esse aqui Só que eu não abro Porque eu tenho, agora eu tenho Tenho vários em casa Eu comprei esse É o meu e o dele, ó Ah, eu também comprei um negócio muito top Que eu vou mostrar pra vocês agora Olha! Uhul! Que lindo meu boné! Dinamarca! Show, né? É, eu faço coleção Cada país eu vou comprando Não, o sinto não precisa botar, não Lindo, né, gente? Uhul! Olha só Acho que o meu da Áustria Acho que também é vermelho Eu gosto da cor vermelha, né? E, ó Vou mostrar pra vocês aqui A plaquinha A Dinamarca Estamos saindo do barco E nós estamos chegando Outro lane, quatro Outro lane, quatro Outro lane, quatro Outro lane, quatro Tá dizendo que agora Eu nem passei do barco Do caminhão Não, agora dá Mas é só subir, peidar e voltar É só voar lá em cima E já era Perigo ainda não achou E lá vamos nós E aí, co Cai tudo Pegaram o ferro Ela tá dizendo Pegaram o ferro Está cheio O ferro Ó, o caminhão Da UPS Esse túnel Já dá acesso Ao trem Galera sai já Tá ali Gigante, né? Outro restaurante O vidro tá todo sujo Nem pra mostrar direito A Aurora O nome do barco É o nome do barco Onde estamos nós O barco Aurora Olha Dinamarca para a Suécia A linha certinha E lá vamos nós Já chegamos Acho que não durou nem Dez minutos Foi muito rápido mesmo Meu marido falou Que era cinco minutos Que não dava nem tempo De sair do caminhão E ele estava certo Essa vez ele acertou Porque outra vez ele falou Que era rápido Ficando dentro do caminhão Mais de duas horas E pouco Mas hoje foi rápido mesmo O negócio aqui é tremendo O negócio aqui é E tchau Chegamos na Suécia Elite Hotel Marina Plaza Nossa gente Olha a neve Caindo neve Nossa Bem que a gente viu Que tá muito frio mesmo Olha ali Os flocos de neve caindo Olha Ao vivo E a cores Neve Que massa Os dias a galera Teve pra casa Estava muito Muito frio Aqui mesmo A pena A comida Tá muito suja Mas dá pra vocês Verem ali Olha aí Os flocos Não Não Caminhão da UPS Né Olha 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 Os flocos caindo E aí Estamos nós já Estamos na Suécia Novamente Nós chegamos aqui A última viagem nossa Foi em outubro do ano passado Boa noite Gratidão Gratidão Por cada um Que ficou até o final Desse vídeo Beijinho no coração De vocês Marcos Um Reze Seu De í noise Um fecho Um De í Min